Bom dia gente! Tá um tempinho meio estranho aqui em Amsterdã, muita neblina, um pouquinho de garoa, mas tudo bem, a gente não vai deixar isso atrapalhar nosso passeio. Hoje a gente veio aqui no Vondel Park pra conhecer, é um parque muito, muito, muito grande, fica perto daquele Ice Amsterdã que a gente foi ontem, e depois do parque a gente vai finalmente tentar patinar no gelo, né, a gente já patinou no Brasil, vamos ver aqui se é a mesma coisa, se é fácil, se é difícil, eu tenho certeza que o dia de hoje vai ser muito legal. Como a gente disse no primeiro vlog, a gente tá hospedado no La Boheme Hotel, e gente, é perto de tudo, é incrível, porque até agora a gente não precisou pegar metrô nenhum, ônibus nem nada, não, a não ser pro aeroporto, né, pra vir do aeroporto pro hotel sim, mas fora isso, tá super perto, tá super bem localizado. Outra coisa também, eu queria falar um pouco da vibe, assim, da cidade, eu pensei que fosse estar muito, muito frio, até mesmo porque a semana passada nevou, mas o frio tá bem tranquilo, até em Toulouse essa semana estava um pouco mais frio, então por enquanto tá bem suportável, vamos dizer assim. Eu gostei muito de Amsterdã por enquanto, tem uma vibe meio melancólica, mas até agora é a cidade mais europeia que eu já visitei, e é linda, gente, as casinhas, tudo é muito fofo, e eu tô realmente bem encantada pela cidade. Amsterdã. 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 Estamos aqui no Ice, Amsterdã, a gente veio patinar no gelo, já que ontem não deu tempo de fazer nada e hoje finalmente a gente conseguiu acordar cedo e vir pra cá. A gente pagou 12 euros no ingresso pro pessoal e você tem direito a patinar por duas horas. O que é ótimo, porque lá no Brasil era 15 minutos, sei lá, 40 reais, 15 minutos. E pelo menos aqui a gente consegue aproveitar bastante. Tirar bastante foto, gravar. O que fizemos, é claro. E patinar, é claro. Sim, e pelo menos pra gente que não vai ver neve agora nessas cidades que a gente vai visitar até o final de dezembro. Isso é uma ótima opção, porque dá pra ter aquele sentimento de neve, porque tá tudo branco. E também bastante vapor, o ar condensando quando sai da boca, então parece neve. Mas tá. E tem uma feirinha aqui atrás, super legal, uma feirinha natalina, e a gente vai acabar almoçando por aqui também. E aí 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 Amém. A gente acabou de fazer o passeio da Anne Frank, a gente já tinha comprado o ingresso pela internet com antecedência, o que foi bom, porque quando a gente chegou o pessoal já falou que estava esgotado e a gente pagou 9 euros, então essa é uma dica, comprar sempre com antecedência, como todos os passeios que você for fazer em uma viagem. O passeio dura mais ou menos uma hora e eles tem aqueles audioguides, então você pode escolher o idioma e escutar, tem o português de Portugal, que dá pra entender também, tranquilo, e infelizmente não pode filmar nem tirar foto, então a gente não consegue mostrar nada pra vocês, mas nossa gente, é muito, muito tocante, eu acho que quem vier a promissora tem que ir nesse passeio com certeza, eu fiz a vontade de chorar várias vezes, porque a história da Anne é muito incrível o que ela fez, assim, e pisar aqui, estar no esconderijo dela dá uma energia, né Monique, dá pra sentir uma energia muito assim, forte, uma presença assim muito forte, sabe, pensar que ela ficou dois anos escondida ali foi incrível, vivendo, sabe, sem vê-los do dia, sem sair, sendo escondida mesmo, é muito tocante. E aqui nesse esconderijo ela não apenas escreveu o diário dela, mas ela também amava escrever, ela queria ser jornalista, então ela escreveu várias histórias e também tem um livro dela que ela escreveu com os quotes, com as citações que ela mais gostava dos livros de Shakespeare, de vários autores, e é muito legal, e tem aqui exposto no museu com a letra da mão dela, e é muito especial poder ver isso de tão de perto, um tesouro tão grande que ela deixou pra todo mundo. Música Música Viemos aqui no Winkle, recomendação nos vlogs da Dani Noce, do Paulo, e aparentemente eles têm uma torta muito, muito boa de maçã, aparentemente não gente, é verdade, a torta é super, super gostosa, e agora tá bem frio lá fora, a gente acabou de sair do museu da, não sei não, da casa da Dani Frank, e a gente pediu um chazinho e a torta, e é muito, muito gostosa. Música Acho que podia estar mais quentinha, pra combinar com isso do inverno e tal, mas tudo bem, tá uma delícia. Música 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 Acabamos de fazer o passeio no canal aqui de Amsterdã, tá tendo um festival de luz que vai até o comecinho de janeiro, mas gente, sério, foi muito chato, tipo, tem umas coisas bonitas como vocês puderam ver aí nas filmagens, tipo, uma ou outra, mas não vale a pena, a gente pagou 20 euros por pessoa, e sério, eu preferia ter gastado com comida, porque é tedioso, não tem muita coisa pra ver, É, é muito devagar, né? É, que nem a Mônica tá falando, é muito devagar, então não é um passeio que eu curti, do dia eu acho que seria bem mais interessante, mas como tá escurecendo bem cedo aqui, lá pelas 4 e meia já tá escuro, não vale a pena, eu acho que você pode fazer um passeio mais legal aqui, pra aproveitar a luz do dia. E agora a gente vai comer, porque a gente tá morrendo de fome, a gente tá exausta, só o pó da gaita, acho que já tá na hora de terminar esse vlog, foi bem cansativo, e espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Tchau!